Olá, tudo bem? Bom dia! Finalmente vou fazer compras. Eu vou me preparar. Tenho que levar a máscara. Primeiro, desinfetar as mãos com álcool de gel. E depois quando chegar tenho que fazer a mesma coisa, desinfetar bem as mãos e depois é que mexer na máscara. Isto agora, as novas circunstâncias, não é? As novas regras. Vou usar esta máscara, que posso lavá-la até 20 vezes. Com os óculos. É um bocadinho mais difícil, mas eu se colocar assim por baixo, assim, consigo ver bem. Pronto. Lá dentro eu não posso filmar, vocês já sabem, mas depois eu mostro as compras em casa. Ok? Então, vamos lá para a guerra. Já fiz as compras. Acabei de arrumar. Vou desinfetar as mãos. Que eu já as desinfetei quando saí. Mas nunca é demais, não é? E agora que eu vou tirar a máscara. Mas é uma sensação assim bem, bem estranha, bem desconfortante. Uh! Olhem como a gente fica a transpirar. Agora, esta máscara vai para lavar. Eu vim na hora do almoço, para ver se tem menos gente. Mas mesmo assim, ainda tem muitas pessoas. Quem vier de manhã, vai encontrar filas. Tem limite, não é? Não se podem entrar todos ao mesmo tempo. Pronto. Agora vou para casa. E vou depois mostrar tudo o que eu comprei. Combinado? Até já. Eu fiz as compras então aqui no Lidl. Tem ali as bombas de gasolina da Galp. E a seguir, tem o Burger King, que abriu há pouco tempo. Mas acho que ao final de semana são vilas para ir ali. Porque eles têm aquele serviço. A gente pede do carro. Não precisa sair do carro. Então vamos lá embora. Ai ai. Deixa mostrar aqui a parte a frente do Lidl. Olha. É muito bonito. Já estou em casa. Vou começar já por estas compras que tenho que congelar. Estes sacos assim, também estão à venda lá no Lidl. E mantém as coisas mais frescas, durante mais tempo. O que é que eu trouxe então? Trouxe nuggets. Trouxe lulas. Trouxe filetes de pescada. E trouxe bacalhau. Este bacalhau já está desfiado. Eu gosto de fazer pataniscas com ele. Então eu vou já arrumar isto. E já continuamos. Estes sacos são meus. Eu vou comprando destes sacos para transportar as compras. Aqui tenho pão, raguete. Tenho destes aqui que são bijus. Aqui é praticamente fruta. Trouxe morangos. Eu já tenho alguns morangos, mas ainda são poucos. E eu quero fazer uma sobremesa. Portanto, trouxe um quilo. Este estava em 1,49€. Acho que eram 500 gramas. Trouxe uma meloa. Trouxe um mamão. Eu estou a usar estes sacos que eu comprei. Assim posso utilizar mais vezes. Muitas vezes, não é? Kiwis. Eu compro estas embalagens que é mais em conta. Maçãs. Peres. Banana, pois claro, não pode faltar banana. E trouxe Nectarinas. Já começa a haver. Não são propriamente baratas, mas agora é um miminho. Então, neste saco é isso. Eu vou tirando as compras do saco. É mais fácil. Trouxe arroz. Farinha, pois claro. Para o meu pãozinho. Esta farinha é mais barata do Lidl. Só há lá este tipo de farinha. Esta ou farinha com fermento. E também tem farinha de milho. As outras farinhas mais especiais, lá não tem. Tem aqui 4kg de farinha. Trouxe bebida de aveia. Às vezes que esta tem uma receita que leva. Açúcar amarelo. Tem aqui queijo gouda, que é o que mais gostamos. Agora, aqui trouxe uma série de sementes. Aqui tem uma mistura de frutos secos. Esta aqui são pípedas de abóbora. Esta aqui também é uma mistura de frutos secos que tem... Uvas. Passos, não é? Pistáceos. Amêndoas. Enfim, esta é uma mistura de frutos. Aqui este também é frutos secos, mas é fruta desidratada. Esta é fruta. Esta mistura tem passos, tem banana, tem papaya, tem coco, tem amêndoa, tem avelã, tem caju. Tudo bom. Estas coisas não são assim propriamente baratas, mas enfim. Trouxe café. Queria mostrar-vos o outro café que eu tomo todos os dias. Este aqui é cappuccino. Vocês estão sempre a perguntar qual é o café que eu tomo ao pequeno almoço. Eu já mostro. Trouxe este queijo mascarpone. Também é para fazer a sobremesa com os morangos. Aqui está amaciador. Columelos. Bolachas de cacau. Biscoitos de cacau. Milho. Milho doce. Columelos. E bolacha maria. Eu uso muito esta bolacha maria. Dá para fazer tudo. As sobremesas, dá para comer, dá para tudo. E é barata. Mais um. Só falta mais um. Eu vou poucas vezes às compras. Eu faço logo compras assim para duas ou três semanas pelo menos. Porque também não é bom. Estamos a ir muitas vezes. Trouxe um repolho. Vou ter de comprar mais saquinhos porque tenho poucos. Tenho de comprar mais. Trouxe esta alface iceberg porque eu gosto muito. As que nós temos na horta não é desta qualidade. Mas são boas na mesma. Trouxe iogurtes. Tem ali mais. Trouxe polvilho doce. Gosto de pôr nas panquecas, na crepioca. Queijo ralado. Queijo ralado. Trouxe tapioca. A tapioca da terrinha. Às vezes há no Lidl. E havia. Pepinos. Tomates. Brócolos. Brócolos. Este mix de pimentos. Tem três cores. Cenoura. Esta é XXL. Cenourinha. Mais queijo. Este já está em fatias. Trouxe salsichas. Tipo brasileiras. É mesmo o nome delas. As seguidoras do Brasil dizem que para elas isto é linguiça. Linguiça turcana. Acho que é isso. Mas o nome delas é mesmo salsichas. Tipo brasileiras. E trouxe este pedaço de carne. Que é cachaço do porco. Pronto. Neste saco é isso. Só falta um. O último saco. Mais iogurtes. Eu gosto muito destes iogurtes. Tipo grego. Estilo grego. E estes são de limão. São os meus preferidos. O shampoo. Já tinha misturado o maciador. Azeitonas. Estas azeitonas são muito boas. São azeitonas com caroço. Trouxe duas latinhas. Então está aqui o café. É este o café que eu tomo ao pequeno almoço. É um café instantâneo. Mas é o melhor café do mercado. Bom e barato. Podem tomar. Está aqui mais cogumelos. Grande bico. Grande bico. Atum. Atum estava em promoção hoje. E eu aproveitei. Trouxe logo quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Oito latinhas. Manteiga. Sem sal. Aqui tem mais iogurtes. Estes são iogurtes gourmet. Mas são baratos. São a vinte e seis cêntimos cada um. Este é de pêssego e maracujá. Morango. Cereja. Este aqui é iogurte natural. Trouxe dois. Dois iogurtes bio orgânicos naturais. Aqui outro iogurte natural. Este é iogurte cremoso natural. Sem glúten. É isso. E tem quantas gramas? Quinhentas. Quinhentas. Quinhentas gramas. Mais iogurtes. Ah. Aqui ainda está a outra lata de atum. E para terminar. Um creme. Aquele creme que eu uso. É o creme de pés. Que eu uso em todo o corpo. É o creme que eu estou a usar. Gosto muito. É muito eficaz e é baratinho. E é isso. Foram estas as minhas compras. O total. Deu a volta de 100 euros. 104 ou 105. Foi por aí. E é assim. Foram estas as minhas compras. Já tenho compras para os próximos dias. Ou as próximas semanas. Sem me preocupar em ir às compras. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostaram deixem o like. Que eu também vou gostar. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.